Para o futebol, esta quarta-feira amanheceu nublada na Inglaterra, nuvens encobrindo a reputação da FIFA. E mais uma vez, na sombra das alegações de pedidos de suborno e conduta imprópria, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. As acusações feitas por Lord Trisman nesta terça-feira no inquérito parlamentar sobre a campanha fracassada da Inglaterra para sediar a Copa de 2018 foram destaques de todos os jornais do país. Na capa do The Times, a manchete O Jogo Sujo abre uma série de reportagens sobre corrupção e falta de integridade na FIFA. De acordo com o que Lord Trisman disse no parlamento inglês aqui em Londres, Ricardo Teixeira e outros três membros da FIFA teriam pedido alguma forma de propina em troca de um voto. Todos os jornais publicaram o que Teixeira teria dito ao Lord inglês. O presidente Lula não é nada. Diga-me o que você pode fazer por mim quando você for me ver. Crise na FIFA, diz o The Telegraph. Escândalo na escolha das sedes. O The Guardian, que mostra a foto de Ricardo Teixeira na capa, fala do egoísmo no mundo do futebol e lembra que o brasileiro é responsável pela Copa do Mundo de 2014. Não é a primeira vez que o presidente da CBF é acusado de corrupção na Inglaterra. Mas não há dúvida que com mais este episódio, a imagem de Ricardo Teixeira no país do futebol está cada vez mais suja. O The Guardian, que mostra a foto de Ricardo Teixeira no país do futebol e lembra que o brasileiro é responsável pela Copa do Mundo de 2014.